Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vivi Alves do blog Minha Moda Digital e hoje eu vim compartilhar com vocês um acessório, gente, indispensável aí na costura. Olha só que legal esse suportezinho aqui. É um suporte de linha. Gente, eu tava precisando porque vocês sabem que eu estava usando, eu usava essa latinha aqui pra colocar a linha, pra ela não ficar pulando. O que eu faço? Aqui minha máquina doméstica. Esse suporte, ele fica aqui, olha, na parte de trás. Tá vendo? Facilita muito porque a linha, ela fica aqui. Como tem essa base, deixa eu virar aqui, ó, tem uma base aqui emborrachada, não fica saindo do lugar. Coloco aqui, olha, muito mais prático do que ficar colocando a linha no chão e dessa forma que eu consigo trocar mais facilmente. Olha, eu adorei. Esse suporte, ele é lá da loja Costura Carioca. É uma loja aqui do Rio de Janeiro, apesar de ser Costura Carioca, mas eles entregam pra todo o Brasil. Se vocês quiserem, eu vou deixar o contato aqui embaixo, o WhatsApp, pra vocês entrarem em contato e encomendar o de vocês. Gente, olha só que lindo que é. Ele se torna até decorativo, tá vendo? Vou ligar a máquina aqui, vou mostrar pra vocês, eu utilizando a máquina junto com esse suporte. Eu adorei, olha só que coisa linda. E é uma coisa que realmente, gente, eu estava precisando muito, porque dessa forma que eu sei que a linha vai ficar segura, ela não vai ficar pulando. E se você quiser adquirir, só você entrar em contato com eles no WhatsApp, tá? Fala lá que você viu o suporte de linha no canal Minha Moda Digital, que eles vão saber que suporte é, pra você também se informar quanto ao frete, porque, como eu falei, eles entregam pra todo o Brasil. E se você for do Rio de Janeiro, da Zona Norte, é só você ir direto lá na loja. Eu vou deixar os dados aqui embaixo direitinho pra vocês acessarem. Chama o WhatsApp, pergunta direitinho lá o endereço e pergunta também, né, se tem pra você ir lá na loja direto e comprar o seu. Olha só que legal, super útil. Então, essa é a dica que eu tinha pra passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa dica aqui de acessório super útil pra você usar aí no seu ateliê. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!